A Juliana vai passar o fim de ano e boa parte do mês de janeiro de 2024 lá nos Estados Unidos. Vai aproveitar o Réveillon e passar um tempo com a família do marido. A gente estava com vontade de ir, fazia um tempo já, acho que uns dois anos a gente estava tentando programar. E aí surgiu a ideia, vamos tentar ano novo, vamos tentar Natal. E aí Natal estava absurdamente caro e fomos acompanhando. Aí surgiu a passagem boa. Eu falei, olha, dá para ir no ano novo e a gente consegue voltar num tempo hábil ali. E foi o que aconteceu. No caso da Juliana, foi uma mistura de oportunidade e de preço com a necessidade de uma viagem familiar. Talvez por isso o fim de ano dela seja bem diferente da maioria de quem procura por uma viagem nessa época. A demanda da temporada, segundo essa agência de viagem, são as praias, sejam elas do nordeste ou do sul do país. No verão, o Brasil, que é um país de praias conhecidas mundialmente, pode ser aproveitado de norte a sul. Então nós também podemos visitar as praias, por exemplo, de Santa Catarina. Balneário Camboriú é uma praia que tem excelente estrutura para o turista e também entrega uma excelente experiência de destino. Cruzeiros, inclusive, estão em alta. O que a Camila contou é que a oferta de saídas até abril de 2024 é a maior desde 2013. São destinos domésticos, mas também para a América do Sul e Europa. O navio é um resort flutuante. Você tem toda a estrutura de restaurantes, entretenimento a bordo, com a grande vantagem de você visitar mais de uma praia numa mesma viagem. Então ele é, sim, uma excelente opção para quem deixou a programação de última hora. Mas é claro que se você fizer uma viagem de última hora, ainda para 2023, você vai pagar mais caro por ela. Se tiver um pouco mais de paciência e programar essa viagem para o fim do primeiro semestre de 2024, por exemplo, ela pode ficar até 30% mais barata. Aliás, para quem viaja com bastante frequência, o planejamento é um tipo de regra de ouro, como a Juliana mesma sabe. Geralmente eu tento me programar pelo menos uns seis meses antes, uma viagem de final de ano, né? E vou acompanhando.